Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um videozão, certo? Estamos aqui de Kawasaki H2 E vamos ali abastei ela agora, né? Tá na reserva E vamos dar um rolezinho com ela, caralho, em primeira impressão ela quase me jogou pra trás, né? O Supercharger é diferente de um motor aspirado, né? Ele enche O Supercharger ele vai empurrando, o Supercharger ele vai empurrando e de repente enche O aspirado ele vai empurrando, até uma hora que chega no limite lá Mas é isso, vamos, bora com o rolei com ela aqui Vamos ver como vai ficar o barulho dela, né? No rolei Ela tá com o controle de transição muito ativo, mano, tá cortando Vou ter que ver como que faz pra desligar Nossa, que louco, véi Que louco Que louco, bora do lado da terminal Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas eu devia ter um microfonezinho aqui externo Aí sim vocês iam pirar Você tá maluco? Você tá maluco? Que bagulho louco, véi Ó E ela tá cortando ainda por causa do controle de tração, né? Ela tá com os pneus original Ela é mil e... Tá com 1600km 2016 Ou seja, os pneus são muito velhos, tem que tomar cuidado Vou parar ali pra bater Vou colocar uns 50 de pódio Vou colocar uns 60 naqueles a 6 litros Aí dá pra andar mais Que louco, mano Que louco Não sei se o posicionamento da câmera tá bom Tomara que sim Gente, olha os pneus também que ela tá puxando Os pneus tão murchos Que doido, hein? Não sei se. Nu, velho, que doido, mano Tem como, mano, se eu andaram o bagulho e não gostar Tem como Caralho, precisava desligar esse controle de tração, mano, tá no 3, tá muito alto Nu, velho, que louco Eu tomei uma moto virando pra esquerda ali, não pode Tirar uma fotinha, né, de lei Que doido, velho Acelerando assim o bagulho é doido, hein Imagina fazendo umas curvinhas como deve ser Nem imagino, né Ela é mais pesada O entre-eixo até que é igual da Ducati, se eu não me engano Lembra que eu fiz uma comparação da outra vez? Caralho, precisava desligar esse controle de tração Desligar não, diminuir, deixar no 1, que é o mais leve Caralho, precisava desligar esse controle de tração Caralho, precisava desligar esse controle de tração O sangue da bicha Não, encher não, não, colocando 60 conto Pra dar uns rolezinhos Vou abastecer também, encher os pneus Tá murcho Aí lá Já era, vamos que vamos Bora acelerar danada Gostosa, hein Da hora demais Aí Falei que ela tava puxando 11 libras tava Agora tá 32 Cadê a tampinha? Colocar a tampinha Mano, imagina eu colocar um escapamento, um titânio nessa moto O tanto que não deve azular O tanto que não deve azular, mano Se o inox fica azul Imagina o titânio O tanto que não deve azular, mano O tanto que não deve azular e O tanto que não deve azular, mano Já era, pneu cheio, agora é mais. Pronto, agora os pneuzinhos estão cheios, tudo filé, tomara que o posicionamento da câmara seja bom. Ah é, dava para ir aqui por baixo, aqui por baixo melhor. Agora sim, agora o control de tração está no 1. Agora dá para ser feliz. Vou ali na Kawasaki, nos carros Fábio, para a gente dar um rolê junto. Oh my, meiai de novo. Dimitri. E? Oop. Oop. Olha o bagulho, está levantando a frente todinha, hein. Rapaz, os caras daqui é barbeiro, hein. Pelo amor de Deus. Os pneus são muito velhos, entendeu? Não dá para vacilar nessas curvinhas aqui. E se vacilar lá, manda um high side. Acelerar o bagulho tem que estar de supercorsa, ou de pneu top, ou os Corsa 2, ou Michelin Cup. E aí, mané? O bagulho é muito louco ou não? O bagulho é da hora, hein. Um míssel, eu desliguei o bagulho agora. Você desligou o... O controle, é. O controle? Está no 1, não, não desliguei tudo, está no 1. Bom? Bom? Eu vou falar com você. E eu, só o trem ligado. Porque, bicho, é um, dois... É. O barulho da hora que você solta o acelerador é... É muito louco. Top, hein, rapaziada. E aí, vamos aí? Vamos.